Nos próximos dias 17 e 18 de maio, a Casal e a Agreste Saneamento vão fazer uma parada programada no sistema coletivo do Agreste para a limpeza e manutenção de equipamentos. Segundo as companhias, essa medida é necessária para garantir o funcionamento adequado do sistema e evitar prejuízos à população. Durante o serviço, as cidades de São Brás, Olho da Água Grande, Campo Grande, Geraldo Ponciano, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Coité do Noia e a parte baixa de Arapiraca, bem como as respectivas zonas rurais, vão ter o fornecimento de água interrompido. Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com o 0800-082-0195, das sete da manhã até as oito da noite. Esse número também é WhatsApp. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.